Nós tivemos aí, é claro, a Copa do Mundo Feminina. O Brasil não foi tão bem assim, mas o esporte em si vem crescendo e muito em todo o Brasil. As garotas que vêm praticando o esporte, o futebol feminino. E um detalhe curioso, né? Começando sempre pelo futsal. Tem uma reportagem interessante, especial, joga na tela, vamos ver. Salão ou campo, para elas, não importa. Eu amo o futebol, né? Em si. Eu amo o campo e o futsal, então eu acho que não tem como eu escolher agora, porque só quero jogar bola, só quero ser feliz e fazer o que eu amo, né? Vitória defende o time sub-14 do Magnus Taboão, uma das principais equipes de futsal feminino do país. E também é uma das promessas da base do São Paulo. Sai da escola e vai para um treino de campo, aí tem o treino de futsal à noite, é bem corrido, é bem cansativo, mas eu sei que lá na frente vai valer tudo a pena. A primeira escolinha dela foi o chute inicial Corinthians, ela iniciou com sete anos na escolinha lá e começou a jogar com meninos. Ela encontrou aqui na base do futsal feminino do Taboão, foi quando ela começou a jogar com meninas. Com Isabela não foi diferente. Ela veio de Boituva, cerca de 100 quilômetros de São Paulo, para treinar no Sub-12 do Taboão e na base do Meninas em Campo. Eu comecei no campo mesmo, lá da cidade de onde eu era. Tinha eu e mais uma menina entre o resto de todos os meninos. Agora eu não lembro muito mais como era de treinar com os meninos, porque já faz tempo, mas eu prefiro treinar com as meninas mesmo. O Ministério do Esporte divulgou um primeiro diagnóstico sobre o futebol feminino no Brasil. E uma das constatações tem tudo a ver com estas jovens e com o futsal. É que 89% das meninas que hoje estão nas categorias de base do campo, passaram ou ainda atuam no salão. Entre as adultas, essa porcentagem não é muito diferente. 88% das jogadoras, em algum momento, já estiveram no futsal. As jogadoras que eu mais gosto são a Debinha e a Tamires. A Tamires e a Debinha também jogaram no futsal. Sério? Eu não sabia. Vai seguir os passos dela e quem sabe ir para a seleção? Ah, eu vou tentar, né? O futsal é a modalidade mais jogada no mundo. Onde você vai, tem uma quadra. Então, assim, é muito fácil o acesso para as meninas, né? Difícil ter um campo aqui. Você tem que se movimentar e ir mais longe. Agora, quadra tem a cada esquina. Eu chamo a atenção para a gente pensar, e acho que é um desafio de todo mundo, olhar para os espaços públicos e ver quem ocupa os espaços públicos de esporte e lazeiro. Geralmente são os meninos e homens. E as mulheres, para estar ali, elas precisam negociar o melhor horário. Elas não ficam com os horários nobres. A necessidade de ocupar estes espaços também foi indicada no diagnóstico, que reuniu respostas de 1.090 pessoas ligadas ao futebol feminino no Brasil, entre atletas e profissionais em cargos de liderança. Nos últimos quatro anos, as chamadas ações diretas, que são programas da modalidade que têm financiamento público, tiveram quase 95 mil beneficiários, entre eles, apenas 17 mil meninas ou mulheres. Mas só se inserir num projeto social, ele não dá conta do desenvolvimento da modalidade. Tem que ter estratégias de permanência. E dentro das estratégias de permanência, eu chamaria a atenção para a questão de um ambiente seguro para as meninas e para as mulheres no ambiente esportivo. Então a questão do assédio, a questão da violência, a questão do estupro. E nortear possíveis ações é justamente um dos objetivos do levantamento, que faz parte da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, que foi anunciada em março e é liderada pelo Ministério do Esporte. Outra meta é indicar possíveis gargalos, como as migrações regionais em busca de oportunidades. Segundo a sondagem, 84% das jogadoras que estão nas categorias de base atuam no sul ou no sudeste, enquanto no norte, esse percentual é de zero. Em maio do ano passado, o estádio apresentou a Sara, que se mudou de Giparaná, no interior de Rondônia, para jogar no Centro Olímpico de São Paulo. Em julho, ela foi convocada para a Seleção Sub-15 Feminina do Brasil. É o meu sonho ser jogadora e guiar para os nossos sonhos, batalhar por eles. Eu acho que foi uma ótima escolha. Esses processos migratórios, eles mostram exatamente que a falta de estrutura que a modalidade tem no Brasil. É muito incipiente. As federações não são corresponsabilizadas a fomentar os campeonatos regionais. Portanto, as meninas não têm, as mulheres não têm onde jogar. Existe esse futebol. Precisamos olhar para ele e pensar em como desenvolver e fomentar a modalidade para as mulheres.